É dessa portaria, na zona norte do Rio, que seu Francisco tira há 26 anos o sustento da família. O dinheiro ganho aqui sempre teve endereço certo. Ajudar o filho a realizar o sonho de ser jogador de futebol. Hoje, no dia do porteiro, Marco Brito, atacante tricolor, foi ao edifício onde morou por duas décadas para matar as saudades do pai. Eu tenho orgulho, meu pai ser porteiro, já que é uma profissão honesta, uma profissão correta. Senhor Francisco, o que precisa para ser um bom porteiro? Qual é o segredo? Saber, 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 saber os seus moradores, um carinho, saber, em toda parte, respeitar. Os gols marcados com a camisa tricolor lhe renderam alguma economia. Por isso, o jogador já fala em retribuir ao pai o esforço de uma vida. Graças a Deus eu consegui juntar um dinheirinho para dar um conforto a mais a minha família, né? E foram muitas as vezes que Marco Brito teve que ajudar seu Francisco aqui, nessa portaria. E ele garante que, apesar do sucesso do futebol, se for preciso, troca por algumas horas. As chuteiras, pela chave. Acho que aqui não leva muito jeito não, mas quebra um galho. Mas é melhor mesmo ficar dentro de campo jogando, deixa lá. É melhor. Marco Brito não parece nada à vontade na função. Mas, mesmo assim, deu aval do pai. Tá aprovado, ele. Tá aprovado. Tchau, tchau.